Um tênis para longas distâncias, confortável e leve. Muito leve! Conheçam o Skechers Razor XS. Fala corredores, tudo bem? Sim, meus amigos, existe um tênis com essas características, está aqui na minha mão. Acredite se quiser, de longe um dos tênis de rodagem mais leves do mercado está aqui. E eu mostro para vocês a partir de agora em todos os detalhes para vocês poderem conhecer o Skechers Go Run Razor XS. Vamos ver ele de pertinho em detalhes e daqui a pouco eu volto. Vamos então aos detalhes desse rapazinho aqui. Não sei se a câmera pega bem, mas ele é um azul bem claro, tá? Na câmera mostra um pouco o escuro, mas ele é bem mais claro que isso aqui, tá? Para você que não conhece, esse é o Razor XS. Bem interessante esse calçado, tá? O cabedal dele é em mono mesh, bem respirável e leve e tem algumas impressões em 3D e ele é translúcido. Olha que bacana, essa parte vermelha que você vê ao fundo é a palmilha do calçado. Se você calçar uma meia colorida, vai aparecer aqui durante o dia, bater um sol, você vai ver a cor, realmente muito bonito. E ele não amarrota, tá? Ele é muito respirável e não esquenta no sol. Parte de fora, parte de dentro. Olha que bonito. A forma dele é uma forma média, você consegue perceber aí, ó? Você consegue? Eu consegui ficar com os dedos bem à vontade aqui dentro, apesar de não ser uma forma larga, tá? Uma forma média. Ou seja, o colar dele é muito confortável. Muita gente gosta de usar esse modelo de calçado sem meia. Eu não gosto muito, tá? Mas daria para usar sem problema algum, ó. É tipo um neoprene que pega por toda a extensão do colar e não machuca o tornozelo. A língua, apesar de ser um tênis de rodagem, a língua bem fininha. Impressionante, porque esse tênis é muito leve. Muito bacana. Tem contra forte? Será que tem? Olha só. Muito. Tem e muito. O que dá muita integridade e tornozelo e calcanhar para você poder correr sem problemas, tá? A única parte de costura que ele tem é aqui, ó. Na junção entre o tecido do cabedal e também a parte do colar. É a única parte de costura que tem no calçado, além do fechamento aqui, claro, né? Entressola. Você já conhece a tecnologia Hyper Burst da Skechers? Pois é. É um dos compostos mais leves do mercado. A entressola dele é muito responsiva e muito confortável. Impressionante. E o solado, também já conhecido de borracha injetada por toda a extensão do calçado, com borracha da Goodyear. A mesma borracha que você encontra aí em vários pneus de carro. Parceria de longa data da Goodyear já. Drop dele. 4 milímetros de drop. Eu uso na Skechers tamanho 40 masculino. Vamos ver quanto que ele pesa. Na balança, então, tamanho 40. O Skechers Razor Axis, 206 gramas. Muito leve. Talvez um dos tênis de rodagem mais leves no mercado hoje. É o Skechers Razor Axis. Volta aí. Viram só? Bem, falar que os tênis que tem o composto de entressola da Skechers com o Hyper Boost são leves e confortáveis. É chover no molhado. Já estão cansados de saber aqui. Eu sempre mostro para vocês os tênis dessa linha. São nesse formato. Agora, esse modelo aqui conseguiu superar todas as expectativas. Impressionante. A Skechers pegou o Razor, que para mim e para vários canais no ano passado foi o melhor tênis do ano. Já gerou uma nova versão atualizada dele. Já tem review aqui no canal. Vocês lembram do Skechers Razor Plus ou Mais? Pois é. Está aqui. E a partir desse modelo aqui, ela dividiu ele em quatro partes. Lançou primeiro o Mais. Agora veio o Excess. E ainda vem mais dois modelos pela frente. Vai vir um modelo para asfalto com placa. E vai vir um modelo para trilha. Que é a mesma cara deles, só que com um solado para trilha. Ou seja, o Razor vai ser dividido em quatro pedaços. E meus amigos, se esse tênis aqui já era bom, que é um tênis para provas curtas e médias, extremamente leve, vocês viram que eu gostei muito do Razor Mais e do Razor Normal ano passado, certo? Esse modelo aqui, o Razor Excess, olha, ele me conquistou. Temos um problema. Se você também gostou do Razor Mais, quando você calçar o Excess, você também terá esse mesmo problema. Para vocês terem uma ideia, esse modelo aqui, eu correria ele até meia maratona. Ele tem uma batida um pouquinho, um pouquinho seca, tá? Se comparado um com o outro, o Razor Mais tem um pouquinho a batida seca, tá? Mas praticamente imperceptível. Você só vai perceber quando você correr com o Excess. Caso contrário, você nem vai perceber, tá? Agora, esse modelo aqui, o Excess, é um tênis para rodagens longas, para correr maratona, tênis para correr aí, longão, para vocês terem uma ideia, um dos longos que eu fiz com ele, fiz vários testes com ele, vários treinos com ele, eu corri debaixo de chuva com ele também, não derrapou, seca muito rápido, mas um longão que eu fiz com ele, eu tinha que fazer 24km. Eu fiz 26, baixando meu tempo nos últimos quilômetros, e eu estava em condições de rodar aí até 30km. Fácil! Só parei, porque a planilha mandou, e meu treinador estava do meu lado, e falou, ó, para, chega, não é a hora de fazer isso. Porque eu estava com ele no pé, correndo super bem, super confortável, esquecendo da vida, e acelerando nos quilômetros finais. Porque realmente me surpreendeu, e olha, candidato a melhor tênis do ano sem placa, tá? Podem me cobrar, final do ano, vamos ter aí novidades para saber, todos os tênis que foram lançados, para mim, é candidato. Vamos aguardar. Tem masculino, tem feminino, ele é muito bonito na mão, você vendo a imagem, de repente você está achando que a cor é diferente, mas ele na mão é muito bonito. Leve, confortável, macio, rápido, porém, ele tem só um problema. O preço, custo Brasil, meus amigos, tênis importado, o dólar nas alturas, o preço dele é R$ 8,99, mas comprando aqui no primeiro link na descrição e também no primeiro comentário, você comprando usando esse link, dá uma força para nós, e com certeza vai ter uma máquina de correr nos seus pés nas próximas provas, que já tem prova vindo por aí, com certeza vai ajudar demais os seus treinos. E você, o que achou de conhecer o Razor Excess? Curtiu? Gostou? Então, deixa o seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo está buscando um tênis leve. É um dos tênis mais leves do mercado. Ele é apenas 10 gramas mais pesado do que o Razor Mais. Como vocês viram aqui no review, 200 e poucas gramas é um negócio absurdo. O tênis é muito leve, confortável, macio. Então, se você está buscando um tênis com essas características, está aí uma excelente opção. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo boas opções de tênis para vocês poderem usar nos treinos e provas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa a quilometragem tudo junto. Comprou o tênis através do nosso review? Marca a gente nos treinos para a gente poder dar aquele joinha bacana e acompanhar os seus treinos e ver que você gostou realmente do tênis. E até o próximo vídeo! Valeu!